Dizem que em tempo de quaresma, os malassombros andam soltos pelo mundo. E ai daquele que ousar desafiar os preceitos desse período. Os resultados que se sabem, são assustadores. Quaresma Maldita O menino que desafiou a comadre Fulosinha Lá em Serra Talhada, em Pernambuco, há um certo tempo passado, um menino ousou desafiar uma entidade das matas. A comadre Fulosinha Tiago era desses meninos desobedientes, mentirosos e que gostam de sempre levar tudo na vantagem. Mas naquela quaresma, ele ia cometer um dos piores erros de sua vida. Voltava ele pela estradinha, depois de levar uma égua que seu pai tinha vendido ao tio. Ele voltava irritado, pois tinha ido no lombo da égua e agora voltava a pé. Já perto de casa, Tiago se sentou na boca da mata cansado. Quando ele olhou para o lado, lá dentro da mata, os olhos dele bateram num pequeno prato. Chegou perto e viu que a comida ainda fumegava. Um cheiro gostoso de papa subia pelo ar. Quem tinha colocado aquele pratinho, tinha feito aquilo há pouco tempo. Tiago estranhou a oferenda, porque era tempo de quaresma e não era de costume do povo estar caçando ou deixando papa ou fumo como oferenda para a comadre Fulosinha. O cheiro de papa estava tão gostoso que Tiago teve vontade de comer, mas lembrou que não se comia nada que era deixar das entidades. Desde pequeno, que ouvia histórias sobre a comadre Fulosinha, também chamada de Mãe da Mata. Mas todo esse tempo, nunca que ele tinha visto ou encontrado nenhum rastro dessa menina caboclinha. Nem mesmo sequer tinha ouvidos a subir o dela. Seu pai dizia que ela não existia, mas sua avó contava muitas histórias sobre ela e seus castigos. Aquela papa era de aveia e Tiago lembrou que fazia tempo que não comia uma daquelas. A fome começou a crescer e o menino não pensou duas vezes, comeu o prato todinho. A noite já vinha chegando, quando Tiago sacudiu longe nos mato, o prato de papa. A tira subiu, passou bem perto do seu ouvido. Vixe, que diabo é isso? Disse o menino se arrepiando e correu para casa, que ficava logo ali em frente. Antes de entrar no terreiro de sua casa, Tiago pôde ouvir um som de algo pulando em cima das árvores. Ele apressou a carreira e logo já entrava em sua casa. Já dentro de casa, depois do susto, Tiago se gabava de ter sido mais rápido que a cumada e fulôzinha e sorria. Tinha ouvido de sua avó que a cumada e fulôzinha não podia entrar em casas, pois ela era uma entidade das matas. E no mundo das assombrações, cada mal-assombro tem o seu devido lugar. Naquela noite, os pais de Tiago, que nem sonhavam o que o filho tinha feito, conversavam no terreiro. O menino brincava com Espoleta, o cachorro da família. De repente, Espoleta parou de brincar e começou a rosnar para o lado da mata. O que foi, Espoleta? Perguntou Tiago ao cachorro. O animal rosnou mais ainda depois da pergunta. Aquele assombio arrepiou o menino. Tiago então se lembrou do que tinha feito naquele fim de tarde. Era ela, a cumada e fulôzinha. Tiago foi para perto dos pais. Pai, o senhor ouviu esse assombio? Perguntou o menino. O vi não, Tiago, disse o pai, sem se importar com o medo do menino. Espoleta continuava a rosnar para a direção da mata. É a cumada e fulôzinha, pai, disse o menino assustado, sem querer revelar a sua presepada naquela tarde. Que conversa é essa de cumada e fulôzinha, Tiago? Está efeito besta, é? Essas coisas não existem. É tudo invenção do povo, disse o pai. Mas tem alguma coisa na mata, pai. Olha o Espoleta, ele está latindo naquela direção, disse o menino. Deixa de perrear teu pai. Isso deve ser algum caçaco farejando galinha, falou a mãe do menino. Mas mãe, tem alguma coisa na mata. Não é caçaco nenhum, não, disse Tiago, olhando na direção que o cachorro latia. Tiago, mesmo se fosse cumada e fulôzinha, ela não pode sair de dentro da mata. Deixa de besteira e vai brincar, disse a mãe do menino. E ela estava certa, mas o que ela não se lembrava é que era tempo de quaresma. Época em que a assombração anda solta pelo mundo. O menino voltou para perto do cachorro que continuava a rosnar. Foi quando Espoleta deu uma carreira para dentro da mata. Volta, Espoleta, gritou o menino, ouvindo o som do cachorro sumindo na mata. Tiago ficou assustado, pois não podia mais ver para onde tinha ido seu cachorro. Foi quando, de repente, ele ouviu aquele som do cachorro chorando. Era Espoleta. Parecia que estava sofrendo muito. Pai, Espoleta entrou para dentro do mato e está chorando, disse o menino, interrompendo a conversa do pai com a mãe. Ô menino, deixa de invenção. Não venha com essa conversa de cumada e fulôzinha de novo, não. Já abaixo das suas mentiras, viu, disse o pai. Tiago entrou em casa com medo e pensando no seu cachorro. O pai não acreditava no filho, pois ele, volta e meia, vivia contando uma mentira ou descobrindo alguma enrolada dele. Feito da vez que chegou em casa montado no podo. Disse que tinha ganho o animal de seu Isaías. Dias depois, o dono do animal apareceu por lá dizendo que o menino tinha pedido um copo d'água e, enquanto ele entrou para pegar a água, Tiago tinha sumido junto com o podo. Resultado, levou uma boa pisa do pai. No quarto, Tiago se deitou e, apesar do medo, acabou dormindo. De madrugada, ele acordou com aquela subiu, bem no pé do seu ouvido. Oxe, o que foi isso? Se perguntava o menino. Se lembrou então do seu cachorro que tinha sumido no mato. Se levantou e foi até a janela e olhou para fora para ver se viu o cachorro pelo terreiro. Mas não tinha nenhum sinal do animal. Foi quando viu aquela figura aparecer na boca da mata. Era uma menina de cabelos pretos e longos e olhos vermelhos. Tiago fechou rapidamente as janelas e correu ao quarto do pai. Pai, a cumbá de fulozinha está lá no terreiro, disse o menino ao acordar o pai. Mesmo a contra gosto, o pai de Tiago se levantou e foi ver o que era. Os dois saíram lá fora e não viram nada. Talvez fosse alguém querendo roubar algo do terreiro. Arrudear a casa, mas nenhum rastro no chão foi encontrado. Assim como o cachorro não dormia na casinha. Foi o que tu viu? Perguntou o pai. Eu vi uma menina de cabelo comprido, parado bem aqui, pai, disse ele. Tu estás vendo demais, Tiago. O mado de fulozinha não existe, não. Isso é invenção da tua avó. Tem nada aqui. Vai, entra e volta a dormir, disse ele. Pai, dessa vez é verdade. Eu vi e era ela, disse o menino assustado. Deixa de história. Mesmo se ela existisse, ela não ia entrar no terreiro, porque na lenda, diz que ela não pode sair de dentro da mata. Tu estás vendo. Agora até o que não existe. Deixa da tua invenção e vai dormir. Eu não quero mais ouvir hoje essa história de comado de fulozinha, viu? Disse o pai do menino, já entrando com ele. Tiago sabia que tinha visto a comado de fulozinha no terreiro. Não era uma visagem. Aperreado, ele nem viu que um vulto negro entrava no terra. O menino se deitou e ficou pensando um pouco mais aliviado, pois afinal, a história que sua avó contava, a comado de fulozinha não podia entrar no terreiro e muito menos na sua casa. De repente, ele ouviu aquele assobio lá fora da casa. É ela, pensou ele. Foi quando do lado dele, viu surgir aquele vulto de olhos vermelhos. Era a comado de fulozinha. Quem mandou tu comer minha papa? Perguntou ela. Eu não queria fazer isso com você não. Foi sem querer. Disse o menino aterrorizado. Quem mandou tu comer minha papa? Perguntou o menino. Antes que o menino respondesse, a comado de fulozinha enfiou um monte de galho de urquiga na boca do menino para ele não gritar. E começou a chicotear ele. Pela manhã, Tiago foi encontrado pelos pais desacordados em cima da cama. A pisa que ele tinha recebido da comado de fulozinha foi tão grande que até as roupas foram cortadas. Espoleta apareceu também pelaquela manhã, também todo lapiado pela surra. Já o menino passou a semana inteira tomando banho de arueira. Depois desse dia, tanto o filho quanto o pai nunca mais ousaram desacreditar na história de comado de fulozinha. A pisa que ele tinha recebido da comado de fulozinha foi tão grande que até as roupas foram cortadas.